...tá com o Mediro Amaral no primeiro turno. Então ele tá perdidinho, tá sem GPS. Olha o Lucas cruzando a bola na grande área. Andrei! GOOOOOOOL! Do Palmeiras! Andrei Giroto! O homem entrou pra marcar, mas já foi lá na área e meteu um gol de cabeça. Pra festa do torcedor palmeirense, pra festa de todo o time do Palmeiras. Você tá revendo aí o cruzamento do Lucas, o Andrei chega de trás, ó. No meio de todo mundo, foi um chute de cabeça. Andrei Giroto abre o placar logo no comecinho do jogo. O Palmeiras está na frente. De novo o Luan. Passou o Leandro Donizete, bola pra ele no fundo. Chegou o Zé Roberto, vem cruzamento, Prato! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Do Atlético! Prato! Uma bola que parecia perdida lá pela direita. O Atlético acreditou. Leandro Donizete foi até o fundo, pressionado pelo Zé Roberto, descolou o cruzamento. E aí o Prato. O Fernando Prato já saiu meio no desespero, né? Porque o zagueiro chegou atrasado. Prato empata o jogo. Chegou o zagueirão, meteu na grande área. Thiago Ribeiro ajeitou pro Prato, dominou. Vai sair pra as! O gol tá aberto, foi pro fundo do Prato, bateu cruzado. A bola vai pra fora. Bola pra dentro da grande área. Chegou o Prato, tocou. Olha a sobra, tira a zaga! Vai brigar ali pela posse de bola, tira Rafael Marques. Giroto voltou pro Rocha, de novo pra dentro da grande área. Olha a chegada do Giovanni, foi pro chão. PENALTI! PENALTI para o Atlético Mineiro. Um empurrão do Lucas, que tá levando o cartão amarelo em cima do Giovanni Augusto, que comemora muito. E o Atlético tem a chance de virar o placar aqui em Belo Horizonte. Está aí o Lucas, que foi advertido com o cartão amarelo. Lucas Prato já pegou a bola, falou, é comigo! Aí você tá vendo o lance, ó. Este toque o juiz considerou que foi um empurrão do Lucas em cima do Giovanni Augusto. E aí, William? Pra mim também é pênalti, Milton, porque ele toca nas costas dos jogadores, deslocando o jogador. Se ele tá lado a lado, ele consegue ombro com ombro, mas nas costas não, e ele tava pronto pra finalizar. Então, o Sandu Meirahit muito bem posicionado, assinalou a marca de pênalti. Você reviu aí o lance algumas vezes, você em casa achou o quê? Aí no seu sofá, o que que tão falando aí? Este é Lucas Prato. Ele fez o gol de empate, agora pode marcar o gol da virada. Fernando Pras tá no centro do gol. Ele tá falando, joga ali ó, aqui na esquerda, aqui na esquerda que eu sou bom! O juiz chama atenção para a possível invasão da grande área. Celulares ligados para filmar o lance do gol, lá vem Prato, a batida! Gol do Atlético! 37 minutos. De novo o Lucas Prato, agora de pênalti. O Atlético vira o jogo no Independência. Uma paulada no meio do gol. Leandro Donizete. Boa bola pro Prato, vai passando o Luan. Bola pra ele, na grande área, vem a batida! Pra fora! Chegou livre o Luan. Deu um tapinha pra tirar do Fernando Pras que fechava o ângulo. Só que a bola saiu raspando a... Gabriel Jesus arranca pro Alexandro pelo meio. A bola ficou longa, Alexandro dividiu com o Vitor. Porras! Guedes Carlos! Olha o Rafael Marques recebeu aqui na esquerda, faz a bola, chega na área e o desvio do Barrios. A bola vai embora. Reassumir a vice-liderança. Continuar no encalço do Corinthians. Bola pro Barrios. Dominou. Tocou pro Dudu. Cabe o tiro. A batida! Vitor! Chegou antecipando bem ali o Marcos Rocha. Grande jogada pro Prato. Gabriel Jesus voltou, ajudou ali atrás. Corrigiu. Lançamento do Robinho pro Barros. Posição legal. Vem o Vitor. Tirou o goleiro. A batida. Vai passando o Ed Carlos! Salva o Atlético! Variante 64". Guassei! Picclicuns do Paciano aguas. Giu-ーン! E aí E aí Ali